Logo no início do vídeo já tem uma pergunta pra vocês. Qual é a parte mais difícil de toda a saga Guaravuó na sua opinião? Deixa aí nos comentários, beleza? Calma aí que antes de prosseguir esse vídeo eu preciso dar um aviso pra vocês. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Amino Olimpo. Resumindo, é uma rede social pra quem é fã de Guaravuó. Olha que bagulho genial. Lá, além de você ficar informado de todas as novidades e destaques do novo Guaravuó, você ainda vai poder trocar ideias sobre toda a saga, toda a franquia Guaravuó com diversas pessoas que também são fãs. Afinal é um aplicativo de fã pra fã. E você pode ter tudo isso no seu celular clicando no primeiro link da descrição. Então não perde a oportunidade, mano. É nóis! Fala aí pessoal, tudo legal? Jimenor aqui e hoje nós vamos jogar a parte mais difícil de toda a saga Guaravuó. Claro que na minha opinião. E eu já tô com ideias de vídeos também pra Guaravuó 2, Guaravuó 3, Guaravuó Central e até mesmo Ghost of Sparta. Só que pra isso eu preciso saber se a aceitação de Guaravuó aqui no canal ainda tá tão forte quanto antes. Ou seja, seria muito louco tentar pegar 15 mil likes nesse vídeo aqui. Então mano, não esquece, beleza? Deixa aí seu like pra mostrar que você gosta sim e é um verdadeiro fã de Guaravuó. Ô nosso querido arudo da guerra, é claro. Mas então vamos nessa, eu acho que muitos de vocês já entenderam qual é a parte mais difícil do Guaravuó na minha humilde opinião. Então vamos lá. Enfrentar os clones do Kratos. Claro que antes de chegar lá a gente tem que enfrentar o nosso querido Ares! Destroy my enemies! Uh, eu não tomei dano pra esse negócio. Esse poder dele é um dos únicos que não são defensáveis. Não tem como defender. E mano, dá muito dano, véi, sério. Tem que tomar muito, ficar muito ligeiro com esse marretão aí. Esse martelão do Ares, o bagulho, é sinistro, tá? Ai, eu soltei ainda assim, tomei dano. Legal, legal. Fui ludibriado. Beleza? Bora soltar bastante magia aqui, porque como vocês estão vendo, ele tá soltando bastante magia pra gente. Então enquanto a gente tá recebendo magia, a gente vai soltando magia. Ai! Ai, não, 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 não. Eu tomei tudo. Merda. Vamos lá, solta mais um pouquinho de magia e tosse pra ele dropar magia. Ele não dropou magia. Ok, quando ele fica defendendo assim, ele certamente vai te atacar um milhão de vezes em seguida. Cara, fazia muito tempo que eu não jogava garavó. Eu adoro falar assim, velho. Todo mundo sempre reclamava da minha pronúncia. Aí foi daí que surgiu o nosso querido Arul da Guerra, né? Muito tempo aí, faz uns três anos eu acho que surgiu o Arul da Guerra aqui no canal. E a gente fala Arul da Guerra, né? Vamos lá, soltar um pouquinho mais de magia ali, porque dropou um pouquinho. Se dropou um pouquinho, a gente vai lá e solta mais um pouquinho. Não, não era pra ter feito isso. Dei-me, seu burro. Ai, pegou. O último negocinho dele ali pegou em mim. Não, não. Holy shit. Bora lá, hein? Momento modo Rage. Cara, sério, Rage of the Gods é simplesmente o melhor poder desse jogo, velho. É o melhor poder de toda a saga, mano. Olha o moicano do Kratos. Lembrando que tem até mesmo uma camiseta na Sinistar com essa estampa, tá? Eu não tô com ela aqui agora porque ela tá lavando, mas, mano, sério, tem uma camiseta na Sinistar do modo Rage of the Gods, velho. E ela é muito da hora, sério. Se você quiser comprar uma, já sabe, né? O link tá sempre aí na descrição. Uh! Vamos lá. Estamos indo então pra parte mais difícil da saga, na minha opinião, que é enfrentar os clones do Kratos. Tem uma situação mais engraçada do que essa, velho. A parte mais difícil de toda a saga God of War é quando o Kratos luta contra ele mesmo. Isso só mostra o quanto ele é foda. Não tem outra. Bom, eu não tô ligando muito pra história porque cairia com um spoiler pra quem ainda não assistiu. Lembrando que tem séries aqui no canal de God of War, um, dois, três, Ascension, Ghost of the Sparta, Chains of Olympus e todos eles no modo Very Hard, tá? Inclusive o jogo aqui agora tá no modo Very Hard. Então, se você quiser assistir lá, tá? Vou deixar alguns cards aí aparecendo na tela, que daí você vai poder assistir lá tranquilão, sabendo a história do jogo, baseando, tipo, em tudo, assim. É muito legal. Por isso que eu nunca mais fiz God of War aqui no canal, porque eu já tenho várias séries de todos eles e daí, tipo, não tem motivo pra eu refazer, entendeu? Eu só refiz aqueles que não estavam tão bons assim, que no caso eu teria que refazer o do God of War 2 e o do 3, porque eu ainda era molequinho, não tinha nem fez canha e tal. Se fosse pra eu refazer, eu refaria dos dois pra ter, tipo, a série completinha bem legal no canal. Mas então vamos lá! Hora de salvar a mulher e filha do Kratos. Cara, essa parte é difícil. Eu vou salvar a minha família. Ih! Fazer dor! Vamos lá, hein, clã! Hora do bicho pegar, velho! Essa parte aqui, velho, não tem coisa mais difícil do que no modo upgrade run, tá ligado? No modo upgrade run, velho, essa parte aqui é surreal, mano. Vocês não têm ideia. Tem algumas pessoas que já conseguiram no modo upgrade run, né? Sem upar nada no jogo. Mas é realmente muito difícil. Vamos lá, hein! O objetivo aqui é focar em tentar usar isso aqui rápido. Vamos usar logo o nosso Rage of the Gods. Não, não, não! Perdei bolinha no cara! Não, 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 não! Não era essa ideia, não. Bom, vou soltar uma vez o poder do Hades. Só as duas. Vamos aproveitar que nossa magia tá infinita, né? E tacar com força aqui. E recuperar a vida da nossa mulher. Que a gente aumenta o nosso Rage of the Gods, entendeu? Todo mundo pra lá, galera. Tão me atrapalhando. Meu Deus, ela quase morreu! Cara, essa parte é difícil, velho, sério. Com licença aí, por favor, gente. Vocês tão atrapalhando aí. Boa, moleque! Liberamos duas vezes já o Rage of the Gods, velho. Foi o jeito, né, mano? Ela tomou tanto dano. Sério, eu tô... Eu tô concentrado aqui, cara. Desculpa. Tipo, quase em cima da vez canta, ligado? Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, como tá tudo pado, facilita bastante a vida, velho. Vai, 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 vai. Aperta tudo rápido. Vai, esse aqui é o último Spy, hein? Não, tem mais. Show de bola, mano. A gente conseguiu passar de primeira, velho. Ah, isso aqui no Very Hard é muito difícil, cara. Meu Deus do céu. Kratos, por favor, levam-nos de casa. E o Zay mostra que eu não enferrujei. Não enferrujei. Eu os tomou uma vez, mas você nunca vai ter eles de novo. Você não pode salvar eles, Kratos. Você os deu em sua busca para o poder ultimo. Power. Power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered to her. And you rejected me. Oh, God! Now, you will have no power. No magic. All that is left for you, his death. Oh, God. Not again. You should have joined me, Kratos. Cara, sério, eu tava jogando tipo assim, tá ligado? Quase com a cara dentro da câmera. Por os deuses. Por os deuses. A batalha não foi terminada. Os deuses, parece, tinham um final gift para o Kratos. Eu ainda tenho alias no Olympus, Ares. Agora, você vai ver o quão forte eu sou. Pessoal, vou deixar uma pergunta a mais nesse vídeo aqui também, tá? Ih, o controle desligou? Ah, voltou. Beleza. Show. Eu tô jogando controle de PS4, ó. É legal. Será que refazer as séries aqui... Ó, esse aí é o poder mais filho da mãe desse Ares, tá? Se ele te explode assim... Não. Não, não, não. Esse poderzinho não. Ai, ai, ai. Ai. Ah, velho. Já comecei morrendo feiamente já. Esse poderzinho dele não tem como defender e o outro eu não sei se tem como. Ô, controle, você tá ligado? O controle, para com isso. Então, deixa eu perguntar. Vocês acham que seria uma boa... Qual foi o controle? Pois é, Clá, acabou a bateria do meu controle. Agora vamos jogar no controle do PlayStation 3, né? Faz um bom tempo que eu não jogo com ele. Não, não, não. Não era esse poder que eu queria jogar, não. Oh, ainda bem que eu não tomei dano. Ok, vamos lá, vamos lá. Se tudo der certo, vai dar tudo certo. Oh, esse poder dele aí é bem tranquilo. A gente pode tomar. Vamos lá, vamos lá. Show. Então, eu pergunto o que eu ia fazer. Será que é uma boa eu arrumar a série de God for 2 aqui no canal? E de God for 3, já por eles serem bem antigos, talvez seja uma boa, né? Tipo, refazer eles para dar uma melhorada, né? Ai, eu vou tomar isso. É, eu tomei isso. Fuck! Tô dando errado, velho. Pô, talvez ele atacou isso daí. Se ele tiver lutinha de espada agora, a gente tá bom. É, não deu. Oh, e esse controle ainda tá bugado. Ele tá pulando sozinho. Tipo, o controle tá meio zoadinho ainda. Ele suja pra caramba, por sinal, velho. Se eu encostar no meu rosto, ele desenfeta com essa mão suja aqui desse controle. Para de pular sozinho, seu imbecil! Bom, tudo bem? Eu só posso lutar usando o quadrado, tá? Isso aqui vai ser passar no modo very hard. A parte difícil era para ser os clones do Kratos. Acabou a bateria do meu negócio ali e agora ferrou de vez. O negócio vai ser matar ele só apertando o quadrado e esquivando, porque nem defesa eu tenho. Sério, esse poder dele é um saco, tá? Quando ele explode, é essa bola aí. Ele quase que insta te mata. Não, 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 não! Ai, ele vai tacar o treco. Não, ele só... Beleza, jogou pra cima, menos mal. Não ter defesa é um saco nesse jogo. Ele deu a boa ali, tá? Ele só soltou poder que dava pra defender. Só que eu não posso defender, senão meu personagem pula e não defende. Vamos lá, vamos lá. Chega de choro. E vamos tentar passar como é que a gente pode, né? Modo very hard, mais hard ainda. Vamos que vamos. Beleza, beleza. Ele soltou poder legal. Show de bola! Isso aqui, mais uma, eu acho que a gente consegue, hein? Se a gente não tomar dano, dá tudo certo. Tanto que quando a gente toma dano, meio que diminui o nosso aumento dele. Então é meio problemático isso. Beleza, agora vem pra cá. Tomou um, dois na cara. Dava pra dar mais, se eu não... Claro, né? Não fosse bugado. Não, não, não! O personagem não pula, porra! Meu Deus, só meu personagem pulou, velho. Para, velho! Isso aí é sacanagem, velho. Ia dar tudo certo. Só que daí meu personagem pulou. Sendo que eu não apertei nada. Ele só quis pular, velho. É a situação, hein? A gente vai em sorteio de Playstation 4 aqui no canal. Mas eu não tenho controle. Por que você tá pulando tão aleatoriamente assim, seu personagem burro? Caralho, eu vou te vencer. Eu vou! Eu vou, tiozão! Eu tenho que tomar cuidado até mesmo usando a esquiva, tá? Igual vocês viram, hein? Não! Por que que você pula quando ele tá na sua frente, Kratos? Agora eu ferro. Ah, não! Não dá pra defender, cara! Não dá pra defender, cara! Ah! 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 Você testa minha paciência, Spartan! Você não pode me derrotar, Spartan! Ah! 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 Vai moleque É agora Agora você vai meu amigo Se meu controle não bugar de novo Eu vou dar uns pulinhos no meio do nada vai Pera, pera, pera Aqui também vai dar pra dar mais uns dois Um dois Agora é só não tomar dano pra isso aqui E dar um, dois, três Com controle bugado a gente ainda vence Eu sou eu quem te salvou Em seu tempo Eu não esqueci, Ares Eu me lembro como você me salvou Aquela noite Eu tentava fazer você um grande guerreiro Ares Você conseguiu Kratos me fez impossível Um morto Devear um deus Ares não era mais Cara, sério Esse final de God of War é muito foda Me gusta esse primeiro O primeiro da saga é muito bom Bom clã Mas então A gente vai finalizando o vídeo Com essa cena incrível Tá Porque Daqui pra frente é mais spoiler Então eu não quero que vocês vejam Beleza Mas então Muito obrigado mesmo Todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Não esquece de achar aquele likezão Bem legal aí pra gente Vai ficar com ela falando de fundo mesmo Não tem como pausar não Tem? Não Meu Deus do céu Consegui Mas então Espero muito mais que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Tá Provavelmente se o feedback desse vídeo aqui Se a gente conseguir bater aqueles 15 mil likes que eu falei A gente provavelmente vai trazer mais vídeos aqui no canal de God of War Beleza? Mas então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui